As investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos foram prorrogadas por mais 30 dias. Advogados de Alejandro Valleico, um dos suspeitos do caso, solicitaram a suspensão temporária da prisão dele. O caso foi prorrogado porque os suspeitos apresentaram versões diferentes durante os depoimentos. E para dar continuidade nas investigações, foi solicitado que todos os envolvidos façam exames de DNA. Nesta quinta-feira, José de Vandro Martins, Elielton Magno dos Menezes e o cozinheiro Vitório Dogato foram até o Instituto Médico Legal fazer esses exames e retornaram para a delegacia ainda pela manhã. Mike Vinícius Paredes, que confessou o crime, foi o único que se negou a fazer o exame. O Michael se nega a fornecer material, o policial militar se nega a fornecer material e isso, com a negativa de alguns deles, dificulta um pouco o nosso trabalho, mas nós vamos continuar persistindo. A mãe de Evandro, um dos suspeitos, diz que no dia do crime, o filho entrou em contato com o irmão para pedir socorro. Ele viu o Magno ferido também e na hora que ele estava no banheiro, ele manda a localização onde ele estava e pede socorro do meu outro filho. E ele disse, mãe, eu não sei se isso procede do Júnior, olha aqui. E ele me mostrou que ele tinha pedido socorro, que ele estava sendo mantido refém. O último que foi preso, suspeito de envolvimento na morte de Flávio, Alejandro Valeico, apresentou que precisa de acompanhamento médico especializado 24 horas por dia. E por isso, não pode ficar preso em uma cela comum. Na manhã de hoje, a defesa de Alejandro solicitou ao Tribunal de Justiça o relaxamento da prisão temporária, que segue em análise pelo Ministério Público do Estado. Alejandro teve a prisão domiciliar cancelada porque, segundo o desembargador José Hamilton, os laudos médicos apresentados não foram suficientes para invalidar a prisão temporária. Ele cumpre prisão no 19º Distrito Integrado de Polícia, mas para a defesa, a cela é inadequada para Alejandro. A gente teme que a qualquer momento possa ser modificado, daí a necessidade do Alejandro ser tratado num local adequado. Ainda segundo o delegado titular do caso, na tarde desta sexta-feira, após uma reunião no Ministério Público do Estado, a equipe iria até o condomínio Passaredo ouvir funcionários que estavam trabalhando na noite do crime e que todos os suspeitos devem passar por a careação nos próximos dias. E seis pessoas foram presas durante a Operação Clonazione. O grupo é suspeito de aplicar golpes de estilionato em um centro universitário da capital. Os golpes eram aplicados desde 2018. O grupo abordava acadêmicos de uma faculdade particular, prometendo descontos na mensalidade. Eles faziam coaptação de alunos que estudavam, onde os alunos, na dinâmica criminosa, efetuavam o pagamento para eles em dinheiro vivo, lógico, com desconto. E logo após isso ocorria o pagamento no sistema da instituição via cartão clonado. Logo que o pagamento era efetuado, tanto a universidade quanto o estudante achavam que a mensalidade estava quitada. Só que quando o proprietário do cartão descobria sobre a clonagem, o dinheiro era estornado. E a universidade ficava no prejuízo. No total, eles tiveram uma perda financeira de meio milhão de reais. De acordo com o delegado, o grupo criminoso aplicava o mesmo golpe em outro estabelecimento comercial, o que facilitou a prisão dos suspeitos, identificados como Adriana Salgado, Ayrton Salgado, Fernando Oliveira, Giovana Perdigão, Levino Evangelista Filho e Tatiane Santos. A partir daí, nós fizemos o link com essa fraude ocorrida na faculdade. Foi quando iniciamos essa operação ontem e conseguimos prender todos os suspeitos. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas, inclusive de funcionários da instituição, nesse esquema criminoso. Sempre tem alguém querendo levar vantagem na ingenuidade alheia, né? E olha, a polícia prendeu um trio que receptava carros furtados na zona leste. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Tairine de Souza Silva, de 26 anos, Breno Ramos da Costa, de 26, e Diego Alves da Silva, de 31, passam por audiência de custódia ainda hoje e devem ser encaminhados para os centros de detenção provisória. O trio é suspeito de receptação de furto e tráfico de drogas em bairros da zona leste de Manaus. Na casa de Tairine, no Parque Mauá, foram encontrados três carros com restrição de roubo e mais poções de drogas. Integrantes de uma facção criminosa expulsaram um morador de casa na Travessa Poliana, na comunidade Riacho Doce, na Cidade Nova. O objetivo dos bandidos era montar uma boca de fumo em um local estratégico da comunidade. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, foi recebida a tiros pelos bandidos. Os suspeitos fugiram da comunidade. Jonathan Amaral de Oliveira, de 19 anos, foi levado para o centro de detenção provisória nesta sexta. Ele foi preso em flagrante vendendo drogas na comunidade Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Deus, Zona Norte. É a terceira prisão em flagrante de Johnny pelo mesmo crime. E hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou dados bastante negativos aqui para o Amazonas. Manaus aparece como uma das capitais com maior frequência de obesos adultos. A reportagem é da Mariana Rocha e do Walter Araújo. Mudança de hábitos tornam-se mudança de vida. Quem olha a Mary nem imagina que ela pesou 118 quilos. Depois que decidiu ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, perdeu 50 quilos. E nunca esqueceu esta mudança. Antes era uma Mary depressiva, com síndrome do pânico, depressão, doente. Doente, só vivia na cama. A obesidade coloca Manaus em primeiro lugar no ranking nacional entre as capitais brasileiras. Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, 23,8% dos habitantes da capital amazonense são obesos. Se preocupar com o peso não é só questão de estética, é saúde. Porque eu tinha muitas crises, dor de cabeça, eu tinha mal-estar diários. E eu não sabia como me tratar, o que fazer. Foi quando eu conheci o programa, ingeri isso na minha vida, nessas atividades físicas que eu realmente não fazia nada. A nutricionista alerta. É possível comer bem sem engordar. Pães, por exemplo, podem ser substituídos por raízes, como o cará e a macaxeira. E não para por aí. Outra sugestão é que inclua as proteínas, tanto de origem leguminosa, como os feijões brancos, lentilha, ervilha e aquinoa. Para quem tem restrições em fazer atividades físicas, que tal praticar esportes entre amigos? Fazer um grupo de amigos e começar a fazer essas atividades físicas, que automaticamente vai soltando mais endorfina. Então, não fique em casa. E foi com um grupo de amigos que a Zeli e a Thaíse venceram a obesidade. Eu sou brincalhona, sou uma pessoa alegre, entendeu? Minha autoestima foi assim. E a gente volta a viver, volta a ter qualidade de vida. A Cris chegou a pesar 130 quilos já, né? Teve hipertensão, diabetes, alto índice de gordura no fígado. Mas decidiu fazer uma cirurgia bariátrica depois que teve algumas complicações no trabalho, não é isso, Cris? É isso mesmo. Eu pesava 130 quilos. Com a bariátrica eu emagreci 60. E principalmente eu recuperei minha saúde. Não tenho mais problemas de hipertensão, de gordura no fígado. Recuperei meu fôlego, pratico exercício, mudei minha forma de me alimentar. E principalmente emagrecer mudou a minha rotina, me devolveu o pique para trabalhar, me faz render mais na minha vida pessoal e profissional. Vida nova, né? Vida nova. A alimentação dela se baseava em fast foods, sanduíches, pizzas, refrigerantes. Fez a cirurgia bariátrica e se tornou adepta da alimentação saudável e das atividades físicas. Tudo para se tornar uma nova pessoa. Para quem ainda é sedentário ou está acima do peso, esse pode ser um bom momento para começar uma mudança de vida. Para quem prometeu voltar à academia em janeiro ainda dá tempo. O ano ainda não acabou, né? E veja a seguir. Às vésperas do dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, as homenagens na igreja e no bairro que leva o nome da santa. Agora são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já.